Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula aqui de Power BI e dessa vez a gente vai te mostrar como que você vai calcular a diferença entre datas aí, só que em dias úteis, beleza? Então você vai saber quantos dias úteis tem entre uma data e outra aí no Power BI, beleza? Então, galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo pra desmistificar e você entender de uma vez por todas como é que isso vai funcionar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos três vídeo-aulas de Excel, VBA ou Power BI toda semana e além disso, se você quiser receber essas vídeo-aulas de forma gratuita e completamente ali em primeira mão é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não ficar perdido aí e tá por dentro de tudo aqui que a gente postar e sempre aprendendo aqui com a gente. Tranquilo? Além disso, a gente deixou também no link da descrição a planilha pra você importar dentro do seu Power BI e fazer junto comigo aqui na prática porque tanto Excel, VBA, Power BI é prática. Se você não praticar, você não vai conseguir aprender, beleza? Então, baixe aí, a gente disponibilizou pra você acompanha junto com a gente e vai fazendo conforme a gente for fazendo aqui também pra você matar esse problema aí junto com a gente. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Tem aqui um Power BI em branco e aí a gente vai vir aqui em obter dados e aí depois eu seleciono aqui pasta de trabalho do Excel porque é uma planilha que a gente tem aqui. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vou selecionar esse arquivo aqui, o material de exúteis, tranquilo e aí ele vai abrir o Power Query aqui pra gente se a gente quiser, tá? Não é o objetivo a gente ver aqui com o Power Query. Esses dados já vieram todos tratadinhos bonitinhos pra gente pra que você só tenha o foco aqui em aprender como que você faz os dias úteis aqui, né, entre as datas. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Tem aqui a planilha, né, de dados, que basicamente eu tenho aqui o ID da venda, a data da compra e a data da entrega e aqui os feriados, tá? Então, o que eu vou fazer? Vim aqui nos dados e cliquei aqui nos feriados também. E aí, o que a gente vai precisar fazer é, a gente vai chegar aqui e vai clicar no carregar, tá? Então, eu cliquei aqui no carregar e aí ele já vai carregar isso aqui pra dentro do Power BI. Lembrando, nosso foco aqui não é te mostrar a parte de tratamento. Por quê? Porque você teria que abrir o Power Query, teria que ficar tratando os dados, etc. Então, a gente quer ir direto ao ponto pra você matar esse problema e poder resolver aí, beleza? Então, ele vai carregar aqui pra gente. Já trouxe aqui a tabela tanto de dados quanto a de feriados. E aí, a gente só vai precisar fazer o seguinte, tá? A gente vai vir aqui no cantinho aqui, ó, do feriados. Então, vai maximizar aqui essa consulta. E aí, eu vou deixar só a coluna de data. A coluna dia da semana e a coluna feriado, eu vou tirá-las. Como é que eu vou tirar essas colunas aqui? Vou clicar com o botão direito, clico aqui em excluir do modelo. E aí, ele vai perguntar, tem certeza que você quer excluir a coluna? Sim, tenho super certeza. Então, eu vou marcar o sim aqui. E aí, depois, eu vou selecionar aqui a parte de feriado também. Então, ó, botão direito, excluir. E aí, maravilha, ó, tem certeza que deseja excluir feriado? Sim, ele já vai trazer aqui pra gente. E aí, a tabela de feriado só vai ter a informação de data. Tranquilo? Como que a gente vai fazer essa consulta aqui em dias úteis, tá? Vou clicar aqui na exibição de dados. Eu quero ver onde estão os meus dados aqui dentro do Power BI, beleza? E aí, eu tenho aqui a data de compra e a data de entrega. Vamos lá. Vamos fazer uma nova coluna aqui. Então, ó, vou fazer aqui uma nova coluna. Sempre que eu quero calcular o número de dias aqui, ó, o número de dias, ele não é um dia, ele vai estar pra cá, uma quantidade de dias aqui pra segunda linha, uma quantidade de dias pra terceira, assim por diante. Sim. Então, o que vai acontecer? Se eu quero sempre um valor diferente em cada linha, eu vou criar uma nova coluna, beleza? Então, eu vou criar aqui uma nova coluna. E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó, a gente pegou aqui, beleza? E aí, ó, vou dar só um zoom aqui na barra de fórmulas, ó, pra você dar um zoom na barra de fórmulas. É só você pressionar, passar o mouse aqui, né, na barra de fórmulas, pressionar o CTRL. E aí, o que você vai fazer? Você vai rolar aqui, ó, o scroll pra cima e pra baixo. E aí, você consegue dar um zoom aí na barra de fórmulas, caso você precise, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, vou colocar aqui o número de dias, beleza? Então, ó, dias, e aí, ó, dias vai ser igual, o que eu posso fazer? Posso simplesmente selecionar aqui a data de entrega, então, ó, data de entrega, menos a data de compra. Tá vendo, ó, data entrega menos data compra, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou dar um ask aqui, ó, se eu der um enter já com esse ano selecionado, ó, ele vai selecionar aqui esse ano pra mim. Não é isso que eu quero. Então, sempre que aparecer isso aqui pra você, né, caso você não queira usar isso aqui, você vai dar um ask, e aí sim você vai dar um enter, tá? E aí, ele já vai trazer aqui o número de dias entre essas datas, ó. Beleza. Por que ele trouxe desse jeito aqui, importantíssimo você entender isso? Porque, como esse cara aqui é uma data, e esse cara aqui é uma data, ele tá entendendo que ele tem que formatar essa coluna em data também, mas não é verdade. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero somente o número de dias. Então, eu vou vir aqui, ó, em tipo de dados, tá? Em ferramentas de coluna, e aí eu vou selecionar aqui o número inteiro, ó. E aí, ele vai pedir, ó, a alteração do tipo de dados. Você quer continuar a fazer isso? Realmente, é uma alteração que você deseja fazer? Pode causar perda de dados, ou precisão ali nos teus dados? Sim, você vai querer fazer isso, não tem problema nenhum, tá? Desde que você saiba o que você esteja fazendo, tá? E aí, ele vai trazer aqui pra mim a quantidade de dias. Então, por exemplo, do dia 15 até o dia 12, passaram-se três dias aqui, tá? Só que, se você for considerar o dia, inclusive ali, né, tipo, comprei dia 12, 13, 14, 15, beleza? Se você fosse considerar a data de compra como um dia que ele teria que contar, aí sim você teria que adicionar um mais um aqui, beleza? Beleza? Então, basicamente, a gente não vai contar a data de compra, só quero contar, né, como se o pedido, ele começasse a ser entregue no dia após a data de compra. Então, ele vai considerar 13, 14, 15, beleza? Só que, vamos lá, a gente teve alguns feriados, né, aqui no dia, né, no mês de abril de 2023. E aí, como é que a gente consultaria aqui esses feriados? Clicarei aqui, ó, na feriados, e aí, ó, vamos procurar aqui 2023, ó, então eu posso vir aqui na data, tá? Então, ó, cliquei aqui nesse filtrozinho, e aí, ó, eu tenho aqui filtro de data, ó, tá vendo? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em filtro personalizado, ó, tá vendo? Então, ó, filtro personalizado, e aí ele vai abrir uma caixinha aqui pra gente, pra gente selecionar qual é o tipo de filtro que a gente precisa colocar aqui, ó. Então, o que que vai acontecer? Eu posso colocar, ó lá, é igual a, é diferente de, é após, é igual a, ou está depois de, então eu vou marcar esse cara aqui, e aí a data vai ser, por exemplo, ó, no dia 1 do 1 de 2023, tá? Pra gente ver os feriados todos desse ano, beleza? É igual a, ou está antes de, 31 do 12 de 2023, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou dar um ok, e aí ele já vai trazer aqui pra gente, ó. Vamos ver se tem algum feriado em abril, ó. Tem aqui, ó, dia 7 de abril é um feriado, e dia 21 de abril também é um feriado, ó. Então, vamos ver se, do jeito que a gente for calcular, vai ter ali alguma diferença nessas, em datas que passem por esses dias aqui, tanto dia 7 quanto dia 21. Então, o que que a gente vai fazer? Vou voltar aqui na guia dados, tá aqui, ó, na consulta dos dados, e aí tem alguma consulta que passa aqui pelo dia 7, ó? Essa aqui da linha 12, por exemplo, ó, ele passa pelo dia 7, tá? E aí, vamos lá, o que que vai acontecer? Uma outra coisa que eu preciso ver também é que dia cai o dia 7. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o que que vai acontecer? O dia 7 caiu numa sexta, então realmente ele tem que ser desconsiderado ali com uma data ali, um dia útil, certo? Porque se o dia útil caísse no domingo, pode ser que ele não seja considerado ali um feriado e não daria diferença entre esses dois caras, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai usar uma nova fórmula do Power BI, que é a Network Days. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, né, ou em ferramentas de coluna, posso clicar aqui em nova coluna, ou posso vir em ferramentas da tabela e tenho aqui nova coluna também, ó. Então, o que que eu vou fazer? Nova coluna, e aí o que que a gente faz aqui é o seguinte, ó, a gente vai colocar a coluna dias úteis, beleza? E aí sempre que você for fazer uma coluna aqui, tenta evitar colocar acento, tá? Por causa de nomenclatura, se você precisar exportar o seu Power BI aí, né, pra uma empresa de fora, por exemplo, e aí como lá não tem acento e etc, pode dar alguns problemas, beleza? Então, ó, dias úteis, ele vai ser o que? Ele vai ser, basicamente, a função Network Days, ó. Então, ó, vou usar Network Days, ó, tá aqui, entrei com o tab, e aí ele vai me pedir a data inicial, beleza? Então, o que que é a data inicial? Basicamente, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai chegar aqui e fazer aqui, ó, data inicial, qual é? É a data de compra, então vou selecionar a data de compra, não quero nada desses caras aqui, então vou dar um ponto e vírgula ou uma vírgula, depende do que o seu Power BI tá pedindo aí, no meu caso, tá pedindo ponto e vírgula, tá? Porque ele tá em português, se o seu Power BI tivesse com o idioma em inglês ali, do separador e do DAX, ele vai tá vinculado aqui a uma vírgula depois da data inicial, sem problema, vai funcionar da mesma forma, beleza? Data final, a gente vai colocar aqui a data de entrega, tranquilo, volta a dizer, não preciso desse ano aqui, então ou eu posso dar um ponto e vírgula direto, ou eu dou um ESC, tanto faz, tá? Tem esses dois jeitos. E aí, finais de semana, o que que esse argumento de finais de semana é? É, basicamente, a gente tem vários tipos de semanas que o Power BI pode considerar ali, exemplo, considerando sábado e domingo como não sendo o dia útil, considerando só sábado, só domingo, segunda e domingo, terça e quarta, dá pra você fazer esse tipo de coisa. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai deixar o 1 aqui, ó, que basicamente é o formato original do Power BI, que é sábado e domingo como não sendo o dia útil, tá? Então eu vou dar um ponto e vírgula aqui, e aí, ó, férias, o que que é isso? Eu posso selecionar aqui a tabela feriados, ó, e aí o que que vai acontecer? Quando eu seleciono aqui a tabela feriados, ele vai automaticamente procurar se entre a data de entrega e a data de compra tem algum feriado lá naquela tabela, beleza? Então o que que eu vou fazer? Fechei o parênteses, dei um Enter, e aí vamos ver, por exemplo, lá dentro da linha 12, se deu diferença, ó. O que que vai acontecer? Aqui, dia 5 de abril, né, começou. Então, a diferença aqui, ó, ele deu 3 dias úteis, ó. Então, vamos lá, vamos ver se tá certinho realmente isso aqui. Abri aqui o calendário, vou selecionar aqui a parte de abril, beleza? E aí, eu tenho aqui o seguinte, ó, vou chegar aqui, e basicamente ele começou no dia 5. Então dia 6 é um dia útil, porém a gente viu que dia 7 é feriado, lembra? Então, ó, dia 7 não é um dia útil, beleza? Então eu tô com um dia útil até agora. Sábado não é dia útil, de acordo com a fórmula. Domingo não é dia útil, de acordo com a fórmula. E esse cara aqui, ó, é basicamente dia útil também. Então, qual é a diferença mostrando pra você nessa fórmula? Na Network Days, ele tá contando exatamente esse cara aqui, ó. Então ele conta o 5, porque o 5 é um dia útil, o 6 e o 10, tá? Então, vamos ver se alguma data passa pelo dia 21 aqui, tá? Então, ó, tenho aqui, ó, esse cara aqui, beleza? Então ele contou, ó, olha a diferença, tá? Do dia 17 ao dia 24. Então, ó, vamos lá. Dia 17, qual é? Segunda-feira. Então ele contou 17, é o primeiro dia útil, 18, 19, 20. Beleza? Até aqui tem 4 dias úteis. 21 era feriado, ele não considerou. 22 e 23, sábado e domingo. E dia 24, ele considerou aqui também. Então, muita atenção na hora de você considerar aí a fórmula Network Days também, porque você tá vendo que ela leva em consideração o primeiro dia da tabela. Então, na hora de você comparar, sempre compara com somando 1 aqui, como a gente falou pra você anteriormente. Tranquilo? Então, esse aqui era o vídeo, cara, sobre como calcular dias úteis aqui dentro do Power BI. E eu espero que tenha feito muito sentido pra você. Se você chegou até aqui, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, beleza? Se você tiver alguma sugestão de vídeo aqui pra gente, você pode comentar também, porque a gente vai levar em consideração aí, se for possível. Tranquilo? Além disso, se você quiser, cara, aprender Power BI com velocidade, com um método comprovado por milhares de pessoas, e, cara, que realmente funciona com exercícios práticos, dezenas de horas de conteúdo e muitas outras coisas, é só você clicar no link da descrição. A gente deixou o link ali do nosso curso, o Business Intelligence com Power BI. É um curso que já tem mais de 8 módulos. Você vai aprender a conectar o Power BI com SQL, importar fonte da internet do Power BI, diversas coisas pra você realmente aprender a ter inteligência de negócio e não só aprender a clicar nos botões do Power BI aí, pra você saber fazer e aplicar isso dentro das empresas. Beleza? Então, eu espero que tenha feito sentido pra você. Se você quer saber como é que funciona o curso, clica lá no link da descrição e vem falar com a gente aqui, entender um pouco mais como é que funciona. E eu te aguardo no próximo vídeo aqui do nosso canal também. Fechado? Tamo junto e até a próxima. Valeu! Tchau!